Eu nasci em lar cristão, meus pais são pastores, avós sempre envolvidos, bisavós também, e quando eu vim pra faculdade foi um tempo que eu me desviei, né, do projeto que Deus tinha pra minha vida, e até que chegou um dia que ele falou, não, Giovana, pode voltar aqui, eu tive um encontro novamente com Deus, e foi algo muito forte, e ele trouxe muito de um chamado missionário que ele já tinha colocado no meu coração desde 14 anos e tudo, e aí eu trabalhava na indústria da moda, eu trabalhava numa grande empresa aqui de São Paulo, eu já era estilista, e aí Deus começou a falar, não é por aqui o caminho que eu tenho pra você, e aí eu falei, tudo bem, e eu fui andando mesmo em fé, me conectei com pastores de missão lá de Londrina, foi uma pessoa muito importante, meus pais me apoiaram muito, e aí eu fui fazer uma missão de curto prazo pela MIAF, que também é uma organização que hoje o Rafura tem um vínculo, e fui pra Hurry Hills, e lá que Deus começou a falar muito sobre o que que ia acontecer, então lá eu conheci a Nacibo, que era uma local, ela tinha uma máquina de costura quebrada, fazia sete anos, e ela falou, a gente quer aprender, a gente, enfim, então era uma região com pouquíssimo acesso, sem energia, sem acesso à água, e com muitas mulheres que tinham interesse em aprender, se desenvolver e crescer, e aí Deus falou, é aqui, então é aqui que é pra você começar. Então, Rafura significa espírito e respiro, na língua borana, que é a língua que se fala lá, onde a gente tem o ateliê, e o nosso objetivo realmente é capacitar mulheres na costura, no bordado, no trabalho manual, mas na verdade, o mais importante é o Evangelho, então elas chegam pro curso, mas a gente vai falar de Cristo, porque realmente a gente sabe que é a partir do Evangelho que vai haver uma transformação genuína na vida delas, né? É tão básico a gente ver, é usar o que a gente já tem, né? Impactante. Eu vou ter que ser pastor, fazer teologia, eu vou usar o que eu tenho, Deus vai abrir o mar vermelho, Moisés, o que é que tu tem na mão? Tem um cajado, eu vou usar esse cajado, a gente tem que começar a entender isso, eu não preciso fazer um curso de PHD em divindade pra começar a fazer o que Deus me chamou pra fazer, o que nós temos na mão, já dá pra fazer. Prova disso é também a Michele, esposa de pastor, do pastor Júnior, que é pastor da igreja presbiteriana em Osasco, não é isso, Michele? Seja bem-vinda aqui, e ela também trabalha no Instituto de Ensino da Igreja Presbiteriana, já envolvido no meio cristão, no meio de ensino, mas você pegou também essa questão do ensino, e isso se tornou a ponte pra poder servir uma comunidade ou pessoas. Seja bem-vinda, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o projeto Caju, quem gosta de Caju aqui? O que significa Caju? Seja bem-vinda. Boa tarde, todo mundo que tá aqui, muito bom estar com vocês. Caju, o pessoal já pensa na fruta, né? No primeiro momento, mas o termo Caju é um acrônimo de Carvalho de Justiça. Então, o texto de Isaías 61, Caju ficou por conta das crianças, dos adolescentes, pela facilidade deles poderem se identificar no dia a dia com o projeto. E foi uma coisa tão maravilhosa, porque quando eu comecei lá na infância, o meu objetivo era a área da saúde, mas quando eu tive o chamado de Deus, eu falei, eu vou largar tudo, eu já tava preparando um pouquinho antes do vestibular, era a FUVEST que eu tinha que fazer, porque senão não dava pra fazer o curso. E aí, naquele momento, com o chamado ardendo no coração, eu falei, eu vou largar e vou pro seminário e vou pro ministério. E aí foi quando o senhor claramente falou pra mim, é missionário, mas eu vou cuidar dos seus estudos. Entendi que as duas coisas são convergentes, né? Poderiam ser convergentes. E aí, desse ponto em diante, entendendo que, como igreja, eu acho que isso é muito forte. A igreja, ela deve ser uma resposta pra sociedade. Então, plantar centros de saúde, plantar escolas, é algo que vai transformar também a solididade das pessoas e levar o evangelho. E aí foi o chamado de Deus na minha vida, né? Eu comecei com obstetrícia, fazendo partos, indo depois do parto, levar a Bíblia, atender as mulheres no pós-parto e tendo essa oportunidade de sempre falar de Jesus ali. Mas, aliado a isso, veio também esse chamado de abrir escolas que fossem de impacto social. Então, eu comecei plantando essa escola hoje aqui na nossa região, mas pra que ela fossem, que ela fosse uma base de impacto social. E aí, o Caju começa, no meio da pandemia, numa área muito terrível da nossa cidade, uma comunidade dentro de um cemitério. E uma coisa que o senhor falou claramente, vocês irão em lugares onde as pessoas não querem ir. E ali, realmente, nós vínhamos isso no dia a dia, né? As pessoas, às vezes, fazendo seus barracos em cima dos túmulos. E aquela realidade de levar os voluntários ali no meio, para levar a palavra de Deus e levar também o que as crianças precisavam naquele momento, que era alimentação. A gente chegou a crianças desnutridas, as crianças realmente passando por todo tipo de abuso, tanto físico quanto emocional, e todas as carências, né? E aí, a gente chegou nesse momento com um projeto ali, um projeto com esse objetivo de trazer, através da educação, a transformação, e fazendo um monte de outras coisas, porque aí são aulas diversas, daqui a pouquinho dá pra falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Caju, ele vem pra ser uma resposta de Deus, para a glória de Deus, como diz Isaías 61. Alô. Alô. Alô.